O Frentista Desse Posto Hoje eu parei, parei porque briguei com ela Hoje eu parei, parei pra tomar uma gela na intenção dela Que gela em gela eu já tô na décima terceira E o meu ponteiro ainda tá piscando a luz vermelha Desce cerveja nessa mesa Que gela em gela eu já tô na décima terceira E o meu ponteiro ainda tá piscando a luz vermelha Desce cerveja nessa mesa Porque hoje ela sai da minha cabeça O Frentista Desse Posto já conhece o meu carro Sabe que eu só abasteço com algo E nunca paro na conveniência Mas hoje eu parei, parei porque briguei com ela Hoje eu parei, parei pra tomar uma gela na intenção dela De gela em gela eu já tô na décima terceira E o meu ponteiro ainda tá piscando a luz vermelha Desce cerveja nessa mesa De gela em gela eu já tô na décima terceira E o meu ponteiro ainda tá piscando a luz vermelha Desce cerveja nessa mesa Porque hoje ela sai da minha cabeça Porque hoje ela sai da minha cabeça